E o programa New Space Show, trazendo pela primeira vez a dupla sertaneja, Denis e Rian. Olá Denis, beleza? Tudo bom, beleza? Beleza pura? Graças a Deus. E aí Rian? Bom demais? Eu gostaria que vocês falassem um pouco para nós, para os espectadores, a respeito da carreira de vocês, que vocês são irmãos, que a maioria das duplas é irmão, né? Quando alguns se conheceram... Nossa mãe falava, né Rian? É, né? E há quanto tempo vocês estão no meio artístico? Juntos, juntos, estão com dois anos mais ou menos, né Rian? Dois anos. Vocês já estão com o CD de vocês, lançando, como que está isso? Isso, tem um CDzinho aí, a gente está lançando outro no meio do ano agora, um trabalhinho aí com quatro músicas só, inédito. Certo. Beleza. Ô Rian, gostaria que você deixasse para o nosso telespectador o seu contato para show. O nosso contato para show é 97666194. Falar com o Kennedy. Com o Kennedy, né? O empresário de vocês. Isso aí. O Kennedy Duarte. É isso aí, ó. E quero mandar mais um recadinho também para o nosso telespectadores que estão assistindo aí no programa New Space Show. O Vanderlei, a tia dele, a mãe, lá do bairro Jardim Leblon. Pessoal do Jardim Leblon, atento no programa New Space Show. Mandar também um abraço para o Alex e família lá do bairro Liberdade. A turma toda aí, ó. O pessoal está aí marcando também presença aqui hoje no programa New Space Show. E também, mandar um abraço também para o pessoal lá do Ribeirão das Neves. Quero mandar um abraço para a Glorinha e Jânio. Do bairro da Lagoa. É isso aí. E com vocês, Denis e Rian. Levantei a tampa, voltei ao passar. Meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, o bom de couro cru. Me vi no arreio do meu alazão, perante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro. Bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Poeira da estrada só nesta saudade, poeira da cidade é a poluição. E quando me bate a saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade. Eu mato as saudades nas festas de peão. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu.